A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 47 a 51 Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel Jesus disse, tu crês? Porque te disse, eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que esta verás E Jesus continuou, em verdade, em verdade, eu vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje nós celebramos os três arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael Os anjos são seres espirituais criados por Deus Eles ganham nomes específicos Quando recebem uma missão Miguel, cujo nome quer dizer quem, como Deus Gabriel, força de Deus Rafael, Deus cura ou medicina de Deus O evangelho que ouvimos nesse diálogo de Jesus com Natanael Abre os olhos dos discípulos de Jesus Para esta comunicação entre o céu e a terra Que é representada exatamente pela citação dos anjos Que ouvimos no final do texto da palavra de Deus Proclamado no dia de hoje Deus quer estabelecer um laço de comunhão com a humanidade Deus não nos quer isolados Deus não nos joga por aí, pelo mundo afora Ao contrário, Ele quer que nós nos abramos para a sua palavra Para o seu amor, para a sua presença E a missão dos anjos expressa este amor de Deus Que quer fazer-nos crescer Se de Natanael foi dito que era um israelita de verdade Esperamos que também a nosso respeito Se possa dizer que somos sinceros Que somos verdadeiros Que desejamos servir a Deus com toda a força do nosso coração É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto